Olá, hoje o Fisk traz uma nova dica sobre abreviações em inglês, que é a mistura entre letras e entre números. A primeira dica é o Later. O Later é utilizado com o L, 8 e o R. A segunda dica é o do Today. O Today eles utilizam o 2 e depois o Day. A terceira é o Skate, que é o SK e o 8. E por último o B4, que significa Before, que é antes. Tantos internautas e jovens utilizam muito essas abreviações em inglês para tentar facilitar a conversa. O melhor inglês te espera na Fisk. Com a interatividade do Cyber Fisk e a rapidez do Speed, você faz seu futuro acontecer hoje. Bom, fique ligado nas próximas dicas do Fisk. Ou você faz Fisk ou fica pra trás.